Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e hoje, no caso, neste vídeo eu trago para vocês um pouco sobre a caracterização da forma de bacias hidrográficas. Olá, meu nome é Marcel Grosman e este é um vídeo referente à disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, com o professor Moretti. A primeira caracterização das bacias hidrográficas, então, é o coeficiente de compacidade, ou também chamado de Kc. O Kc é a relação entre o perímetro da bacia, chamado de P, e o perímetro de uma circunferência de igual à área da bacia, chamado de A. Na sua forma simplificada, então, Kc é igual a P, que é o perímetro da bacia, sobre 2 raiz de π vezes A. Obtendo estes dados, a gente consegue, então, calcular o valor de Kc e, ali, a gente consegue fazer a interpretação dos resultados. Se, então, o valor de Kc se apresentar entre 1 e 1,25, significa que a bacia tem uma alta propensão a grandes enchentes. Se Kc se apresentar entre 1 e 1,25 e 1,50, é uma média propensão a grandes enchentes. E se Kc for maior ou igual a 1,50, ele tem uma menor propensão a grandes enchentes. Então, comentando um pouquinho sobre o Kc, ele é adimensional e não depende do tamanho da bacia. Aqui, essas três imagens eu peguei do manual da disciplina mesmo, e a gente pode ver aqui que, na primeira imagem, a bacia é bem mais arredondada que as outras duas. E aqui no gráfico de vazão por tempo, a gente consegue ver que ela tem um pico muito grande de vazão em pouco tempo, em poucas horas. E já nas outras, elas são bem mais espaçadas. No caso, a segunda aqui, então, ela tem uma vazão bem equilibrada durante várias horas. E a terceira imagem aqui, ela já tem uma bacia mais desuniforme, que vai dar para ela uma menor propensão a enchentes. Na nossa fórmula simplificada, então, Kf é igual a A sobre LAx ao quadrado. LAx ao quadrado sendo o comprimento axial da bacia, e A é a área da bacia em quilômetros quadrados. Obtendo-se os valores de Kf, a gente pode, então, interpretar isso daí. Um Kf entre os valores de 1 e 0,75, ele apresenta propensão a enchentes. Um Kf entre os valores de 0,75 e 0,50, ele apresenta uma média propensão a enchentes. E um Kf menor ou igual a 0,50, é bem baixa a propensão dele a enchentes. O fator de forma, ele expressa a capacidade da bacia hidrográfica de gerar enchentes. O valor, quanto mais próximo de 1, maior é a propensão a enchentes, sendo mais próxima de uma forma quadrada com maior concentração de fluxo. Então, para finalizar essa caracterização das bacias, eu trouxe um exemplo do nosso manual mesmo, que a gente consegue calcular o coeficiente de compacidade Kc e o de forma Kf da bacia do Rio Pequeno. Com esses dados e aplicando nossas fórmulas, a gente tem que Kc é igual a 1,81 e Kf é igual a 0,24. Então, como a gente viu lá atrás, a gente pode julgar a bacia do Rio Pequeno como sendo uma bem baixa propensão a enchentes. Porque o Kc, sendo o valor de 1,81, ele é bem mais alto que o 1,50, que é o que estava ali no slide anterior, e Kf é bem abaixo de 1, que no caso é a mais próxima da forma quadrada, com maior concentração de fluxo. Então, a gente consegue ter que a bacia do Rio Pequeno é uma baixíssima propensão a enchentes. Agradeço a atenção de todos. A referência utilizada foi toda da nossa apostila da disciplina, elaborada pelo nosso professor Jorge Moretti de Souza. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.